e salve salve galera seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e manos eu vou estar trazendo um vídeo para vocês da atualização que vai acontecer no jogo é trazendo uma atualização não vou tá explicando mais para vocês do que tá acontecendo no jogo e do que tá para vir e o que rolou até aqui fechou vocês me pedem esse tipo de vídeo então vou tentar tentar trazendo mais vídeos como esse para vocês e se vocês gostar comenta aqui embaixo deixe seu like se for novo se inscreve mano tem vídeo assim todo santo dia tá ligado então começando pela skin do Ragem tá essa skin do apóstolo foi uma skin de que o jogo forneceu de graça para gente a skin a moldura como muitos chegou no jogo novo e não conseguiu pegar a skin o jogo tá aí colocou de novo para vocês tá então você simplesmente tem que logar durante sete dias no último dia você coleta a skin do apóstolo do Ragem tá já aproveitando embalo quero avisar vocês que todos os magos do jogo tá com desconto de 20 porcento tá para quem ainda não tem nivã para quem quer comprar o moros o novo herói que saiu ontem a salomé o Ragem ao não não sei ganha né a lote a reiza aproveita cara aproveita que esse desconto aqui não tem sempre tá primeira vez primeira ou segunda primeira vez que eu vejo no jogo então é muito importante para quem quer que joga no mid que gosta de mago comprar tá ele começou ontem e vai até dia 5 vai até terça-feira então não perde aproveita esse embalo aí já compra eu não posso mostrar para vocês exatamente quantos que vai ficar cada mago porque como eu já tenho todos os heróis então não consigo mais entrar na loja eu entro na loja mas para mim aparece que eu já possuo né então quer ver ó por exemplo eu quero comprar salomé eu não posso ver tá ligado porque né então é isso galera já aproveitando também avisando vocês que a temporada vai resetar tá para mim essa essa season que vai finalizar já quarta terceira terceira season vai entrar a quarta para quem tá chegando novo é a primeira ainda a mas como assim maquiê para você a quarta e para a minha primeira galera eu jogo desde novembro do ano passado aí o jogo fechou abriu beta do começo desse ano em fevereiro aí eu jogo desde então tá então eu tô jogando esse jogo faz tempo já desde o começo do ano agora ele lançou oficial se eu não me engano foi em julho ou agosto ele lançou a versão oficial definitiva dele tá para Android e os e é por isso que eu falo aqui para muitos isso aqui que chegou novo é a primeira temporada mas para outros que já estavam jogando essa aqui já é a quarta mas isso aí não vem ao caso não muda nada tá é só mais para vocês saber mesmo vocês vão estar coletando é pretensão de rank e a skin do ufric cara para quem ainda não tem essa skin é dada pelo jogo na season tá na 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 ranking da season a como assim maqui teve uma rank da season que a gente ganhou a skin da Cristine que essa skin aqui ó e essa skin que eu tô falando para vocês aqui ó tá vendo a gente ganhou essa skin eu acho que foi na season passada aí agora essa sisa atual não na season retrasada essa sisa atualmente é essa skin aqui é só você jogar 10 partidos e chegar no ouro que aqui você já coleta essa skin tá fica tranquilo e na primeira e daí eu acho que esse aqui foi skin de de temporada também acho que foi a primeira da temporada do jogo eu não participei disso aqui eu não consegui coletar a skin do arames e é isso galera e é isso eu quero avisar vocês também que vai chegar muitas skin novas no jogo tá eu recebi uns Splash aqui que que é Splash é arte ó da Salomé vou tá deixando na tela aí a skin dela é eu acabei recebendo de escritos tá então essa qualidade da imagem tiver muito boa fica aí da Salomé até onde eu sei o próximo herói que vai receber skin é a tigra tá ela vai ter mais que também e o próximo é o Raven ele também vai ter uma skin tá então vai ficar muito legal e tem o Nivan cara esses são os quatro heróis confirmados que vai ter skin confirmados não oficialmente pelo jogo mas que já tem Splash art das skin deles tá de como eles vão ficar então uma hora ou outro jogo vai anunciar essas skin ou vai trazer na na nova atualização que o jogo já postular na página oficial deles para quem ainda não segue siga lá que colocou lá que a nova versão vai vir com uma nova temporada e tudo mais então eles deram uma meio que um como que vamos dizer assim uma dica para gente esperar alguma coisa boa tá Ah mas o MS tá troll o jogo tá troll o aparelimento tá ranqueado tá troll galera vocês tem que ter um pouco de paciência porque o jogo é novo para eles tudo isso é novo assim como para a gente tudo isso aqui é novo tá ligado então eles vão melhorar o jogo mas só que tem que ir aos poucos tem a galera que fala assim pô maquia minha internet é muito boa mas o ping é muito ruim velho que que será que acontece cara eu particularmente acho que varia de cidade para cidade de região do Brasil para região do Brasil eu moro no interior de São Paulo nunca tive BO nenhum a não ser que realmente minha internet esteja ruim aí sim mas tirando isso meu MS nunca caiu eu sempre jogo com um MS de de 10 a 12 tá de 8 a 15 de 10 a 12 vai variando essa média aí então nunca tive problema de MS creio eu creio eu que seja a região que você mora tá isso aí também vai ter que ter paciência porque o jogo com o tempo vai melhorando eu quero dizer para vocês que quem é como que eu posso dizer a poma que eu só jogo na laine do eu só jogo na laine da jungle eu não não quero nenhum momento trocar de laine por enquanto então todo quartzo que você juntar gasta no baú tá eu não sei até quando vai ficar esse evento aqui porque isso aqui é um evento por mais que não esteja aqui anunciado como evento mas é um evento então não sei se o jogo vai remover e tudo mais eu aproveitei muito embalo galera e ó coloquei todas as minhas do mago level 7 e agora eu tô upando a do atirador que na verdade usa essa mesma build para jungle também então tô aproveitando tô gastando todos meus quartzo aqui para quem ainda não sabe eu tenho todos os heróis tá o jogo faz tempo então consegui comprar todos isso aí é rápido parece que é demorado mas não eu ia ver se eu tinha algum baú aqui para dar um exemplo que também você acaba conseguindo quartzo em baú não só quartzo mas você tem chance de pegar o Cleo e o Onsor então são dois heróis que você já não gasta só você ter sorte que você pega no baú eu peguei no meu baú do level 50 o Cleo e no meu baú do level 103 o Onsor tá então eu não gastei com esses heróis são dois heróis que eu já economizei e é isso você clicar aqui no evento aqui ó você vem aqui no final de semana tá rolando um eventinho do Moros o novo herói que saiu ontem para quem ainda não tem aproveita comprar ele agora que ele tá com desconto de 20% e aqui tá a primeira a primeira suspeita a primeira dica de skin tá desafio semanal aí tá a salomé ali atrás para quem não sabe essa aqui é a salomé tá ela tá com uma skin meio que vamos dizer assim eu não sei tá com uma skin bonitona aí e é isso aqui é o evento do rádio que eu falei para vocês tá então ama que eu comecei a jogar eu comecei a jogar o jogo hoje será que vai funcionar como coletar o dia 1 até o dia até o dia 6 ó tá dizendo que o evento aqui vai acontecer do dia 29 do 9 até o dia 7 do 10 tá até as 4 horas da madrugada eu não sei galera não é a primeira vez que vem um evento desse tipo eu não sei se quem chegou por exemplo começou a coletar hoje vai conseguir coletar até o dia 7 ainda falta cinco dias tá então o evento tem duração de 6 dias eu creio que a maioria da turma vai conseguir tá espero que consiga aqui não tem nada demais anúncios novos heróis e tá rolando aqui a skin nova temporada e é isso galera o vídeo ficou bem curto tá foi mais um vídeo para atualizar vocês e de tudo que tá rolando aí então eu não sei se a gente vai ganhar alguma skin além da duragem que tá dando agora mas muitos já tem essa skin duragem ela só voltou mesmo para pessoas que não tinha que realmente muita pessoa gosta dessa skin duragem é bonitona velho é uma das skins mais bonita que eu acho que no jogo é que infelizmente não tem efeito na habilidade duragem já a skin da razer já tem efeito tá então já fica mais legal e eu acho que o jogo vai começar a melhorar agora as skins e tudo mais ainda não tem ó pode ver que o nivan ainda não tem as skins dele e nem a salomé não tem aqui ainda eu não sei se o jogo vai colocar depois da atualização ou se ele vai colocar antes ou se ele vai anunciar uma skin de cada vez ou se ele vai jogar as quatro se a índone vai voltar eu não tenho data para quando ainda não vai voltar vocês que me perguntam pô maquê cadê a índone cadê a índone eu não sei se ela vai voltar já ainda falta a dele falta o chanis e falta a chloe tá particularmente desses quatro heróis eu quero mais o chanis porque eu jogava com ele eu acho um tanque muito forte cara é um tanque muito bom a passiva dele é uma passiva bizarra velho mas isso aqui é um assunto para outro vídeo tá então vamos deixar de lado fechou é deixa eu ver se não tem mais nada para falar para vocês é creio que não galera uma dica que eu tenho para vocês vocês que gostam de estar no top tá assim que o ranking resetar já tenta jogar várias partidas seguidas aí que aí tu pega uma vantagem uma coisa que eu acho bem difícil de acontecer é você se manter né não tô duvidando da capacidade de ninguém só tô dizendo que para você se manter no ranking é muito complicado porque os cara atualmente que tá aqui jogam demais velho joga muito tempo você joga muitas horas e normalmente eles não perde partida tá porque ele joga em trio joga em pt fechada eu recomendo vocês fazerem o mesmo tá jogar em trio pt fechada para vocês não ter problema de pegar um random que não joga certo que não faz pique certo que pega a dc sendo que já tem a dc que pega suporte vai no top enfim vocês entenderam né espero que sim galera o vídeo vai ficando por aqui foi um vídeo muito rápido mesmo era só para dar umas dicas para vocês de tudo que tá acontecendo do que tá vindo do que vai acontecer então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham paciência com o jogo o jogo vai melhorar confia no que eu tô falando tá a mais o will drift vai chegar e eu vou jogar o de rift cara beleza tudo bem joga o de rift mas dá uma chance para o céu eu garanto para vocês que vai ficar muito da hora esse jogo aqui ainda eu tô conversando diretamente com a administração do cl eles estão me passando várias coisas mas por enquanto eu não posso passar muita coisa para vocês tá então confia no que eu tô falando esse jogo vai melhorar vai dar muito bom para gente para mim para vocês que assiste para vocês que jogam para vocês que gostam do mobile e é isso velho sucesso quem assistiu o vídeo até o final já deixa aquele like se inscreve no canal se for novo comenta comenta velho comenta para mim trazer mais vídeos como esse fechou tamo junto e é nóis